Agora sim, chegou a parte, a cereja do bolo do RCN, falar de esporte. Vamos conhecer uma história de um atleta, a Maria Fernanda, que foi surpresa nos Jogos Regionais Paralímpicos e agora ela vai representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional. É mais um talento do nosso esporte de Três Lagoas. Essa é a Maria Fernanda, de 20 anos. A jovem teve paralisia cerebral no parto, o que comprometeu sua locomoção. Mas foi no esporte que se encontrou e há quatro anos pratica a modalidade bocha paraolímpica. No último Jogos Regionais, foi medalha de prata. Orgulhosa, ela carrega no peito a conquista para Três Lagoas. O que ela não imaginava é que o resultado garantiria sua presença nos Jogos Nacionais. Desta vez, representando o Mato Grosso do Sul. Uma surpresa que até a paratleta não imaginava. Não é mesmo, Maria Fernanda? Não, foi uma surpresa para mim. Até para mim foi uma surpresa. Não esperava esse resultado, entendeu? Foi uma surpresa para mim. Essa é a primeira vez que a atleta de Três Lagoas vai participar de um campeonato nacional. E desta vez já tem data e local. Acontece em setembro, em Fortaleza. Como todo jovem, a paratleta precisa controlar agora as emoções, principalmente a ansiedade. Maria Fernanda já competia na modalidade representando o Campo Grande. Mas os pais precisaram se mudar para Três Lagoas. E por aqui, os resultados começaram a surgir. A jovem ressalta da importância na vida da paratleta poder representar o Estado na competição nacional. É uma oportunidade enorme, né? Para mim poder conquistar, estar viajando para Fortaleza, para o brasileiro. É uma oportunidade enorme para mim. A mãe da Maria Fernanda, a Denise, nos contou que a jovem sempre foi muito alegre e vaidosa. Mas o esporte mudou a vida da Maria Fernanda. Já que a paratleta começou sem muita expectativa. E hoje, Maria Fernanda é uma das paratletas que irá representar o Estado. Um sonho que a família vive junto. A Bocha, hoje, na vida dela, é um sonho para ela. Ela começou sem muita expectativa, porque, querendo ou não, é um jogo meio dificultoso. Hoje tem muito atleta, tem bastante, então hoje precisa treinar muito. Hoje ela tem o técnico que está treinando ela, que é o Ronei, mesmo que treinou o André. E aí ele está treinando cada vez mais, fazendo mais estratégia de jogos, porque precisa. No jogo da Bocha, precisa ter muita estratégia de jogo. E é o que ela vem aprendendo. Ela vem aprendendo com as estratégias, aprendendo a desenvolver mais a Bocha na vida dela. Então, para ela, é mais sonho que... Eu apoio o sonho dela, né? Onde ela quer ir, eu estou junto. Foi a Bocha Paralímpica que mudou radicalmente a vida da Maria Fernanda e de toda a família. A jovem é uma surpresa para a nossa cidade e hoje vem conquistando medalhas e trazendo orgulho para toda Três Lagoas. Sim, mudou bastante, né? Até porque ela é uma conquista dela, né? Ela está conquistando... Hoje o objetivo dela é isso. Jogar Bocha, treinar cada vez mais, para estar no nível dos brasileiros lá, né? Quem sabe representar a seleção brasileira. E como todo atleta, Maria Fernanda também passa por algumas situações complicadas e precisa de apoio e patrocínio para adquirir seu equipamento que irá acompanhar nas competições. Eu queria agradecer ao pai, a Sérgio Veltman, que me ajuda nas viagens. Queria agradecer à diretoria também, que me ajuda lá na paz. Eu queria pedir uma ajuda. Eu vou fazer uma rifa para comprar o meu novo kit, né? Queria pedir um patrocínio para quem puder me ajudar. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.